Oi pessoal, boa noite. Primeiro que tudo, né? Quero falar pra vocês que meu nome é Socorro Sanz e hoje é o primeiro vídeo que eu tô fazendo de 2022, tá bom gente? É o primeiro de muitos que virão. Se Deus quiser tudo vai dar certo, né? Então hoje o vídeo vai ser bem rapidinho, tá bom? É um vídeo das minhas primeiras comprinhas do ano de 2022, tá bom pessoal? Espero que vocês gostem. São coisinhas básicas pra casa, porque é assim, eu amo comprar coisinhas pra casa, né? Ajeitar a minha casa. Então gente, primeiro eu vou mostrar isso aqui pra vocês. Isso aqui é um matizador, tá? Eu comprei, tá matizado no cabelo, né? Porque eu dei luzes e pra ele não escurecer muito, tá sujo. Aí eu comprei esse matizador aqui. Ele foi R$18,00 esse matizador. Ele é da Frizon, não closei. Eu só uso profissional, né? Mas disseram que isso aqui era muito bom e um preço bem em conta, né? Então esse foi o primeiro item das minhas compras. Segundo esse. Gente, eu tenho muito prato. Só que eu ainda não tinha comprado, tipo assim, quadrado, tá gente? Ele é da Duralex. É muito bom, pessoal. Fica de cabeça pra baixo. É da Duralex, ele. Então, eu comprei seis. Aí os outros que eu tinha redondo, eu dei pra minha mãe. Só que eu tenho mais, sabe? Aí eu dei pra minha mãe. Aí, gente, é... O meu esposo perguntou o que era que eu queria de presente esse ano, né? Se eu queria um vestido, se eu queria dinheiro, se eu queria alguma coisa. Aí eu falei pra ele que queria dinheiro. Aí ele me deu, gente. Aí eu comprei, eu abri aqui. Mas eu vou abrir junto com vocês. Vou baixar aqui, espero que esse celular não caia. Olha, gente. Me apaixonei por esse jogo de prato. Ele perguntou se eu queria um vestido, tá? E eu falei que não. Eu queria dinheiro. Então, eu vou estar tirando aqui junto com vocês. Olha que coisa linda. Tá, gente? Deixa eu logo tirar aqui. Tá, pessoal? Deixa eu logo tirar eles aqui. Porque eu não usei ainda, tá, pessoal? Eles estão novos. Eu comprei agora à tarde. São seis de cada. Eu mostro já direitinho pra vocês. A caixa tá no meio. É porque eu gosto de gravar aqui nesse balcão. E esse balcão é apertado, né? Aqui são os fundos. Aqui são os fundos. Daqui a pouco eu vou estar mostrando a vocês. Vou tirar tudo porque eu tiro a caixa daqui, tá, pessoal? Gente, eu me apaixonei por esses pratos desde a semana passada que eu vim no supermercado aqui perto de casa. Fiquei apaixonada. Fiquei apaixonada. Depois eu vou falar o valor pra vocês. E o que eu mais me apaixonei, gente? Esse prato raso é um show de bola, esse prato. É muito lindo. Eu sou louça por louça. Ah, eu tenho muita louça. E eu comecei agora a pouco mudar, né, a louça. Então, gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês, hein? Eu não é a paixão de uma dona de casa. Olha só. Apresento meu esposo, 2 mil e 22. Meu primeiro presente. Ele é um azul bem clarinho. Tá, gente? Ele é vidro, não é porcelana, porém não tem perigo de destacar. Olha os fundos, gente. Olha que perfeição esses pratos. Lindo, né? Gente, eu me apaixonei quando eu vi esses pratos. E aqui são os pratos pequenininhos de sobremesa, né? Então, são 6 de cada, gente. Gente, eu paguei nesses aqui, 250 reais. Foi 249 reais, tá? Esses aqui, eles são mais baratos. Eles é a 13 reais e 49 centavos, tá? Os 6 de 80 e alguma coisa. Então, gente, isso foi minha primeira compra do mês de janeiro de 2022. Tá aqui a nota. Tudo custou... Deixa eu ver aqui. Olha, gente. Vou fazer assim, pra você ver se você é isso. Vê aí. Olha aqui, ó. 324 reais. Aí eu dei 217 de entrada. E ficou 137 reais, que eu dividi em 3. 3 de 45,98. Pra ficar menos pesado, né, pessoal? Então, esse foi o valor com esses aqui, sabe? E com o shampoo. Tudo, né? Deu 354 reais e 92 centavos. Então, esse foi o presente pro meu esposo. Eu amei todos. Mas o que eu mais me apaixonei foi esse jogo aqui. Principalmente por esse prato. Eu disse a ela que chegasse rosa, ela me avisasse. Lindo, lindo, lindo demais. Eu amei. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Pra fazer uma mesa posta, né? Nada melhor do que... Olha só, gente. Assim, né? Que perfeição, gente. Espero que vocês tenham gostado. Do meu jogo de prato. Tá bom? Quem gostou, deixa aí um joinha. Se inscreve. Deixa comentário. Sou porro santo. Tô postando sempre receitas e dicas. E é isso aí, gente. Erivaldo? Foi o meu esposo, gente, que me deu de presente. Eu amei o meu presente. Agradeço muito, muito, muito a Deus por ter me dado saúde e ter dado saúde a ele. Tá aqui meu esposo. Vem cá, Erivaldo. Dei meu presente dele. Tô muito, muito feliz. Só pra gente falar um pouquinho aqui. Então, gente. Ele tem um canal também que se chama Erivaldo Matos. Qualquer coisa, se alguém se interessar, ele tá sempre postando vlogs, alguns artesanatos que ele faz de papelão. Então, se inscreve lá, deixa um joinha que ele vai estar respondendo a todos vocês. Tá bom? E esse é meu presente que eu ganhei do meu esposo e agradeço muito a ele. Muito obrigada. Meu presente em 2022. Obrigadão. Pois é, pessoal. Acho melhor a pessoa, assim, porque o esposo, ele não sabe comprar o presente pras esposas, né? Isso aí é em modo geral, né? As esposas é que sabem comprar, assim, acertam, né? Tudo que vem, que a esposa compra, dá certo, né? Pra o esposo, mas o esposo não sabe comprar, só ela sabe. Por isso que eu mandei ela escolher o que ela quiser, né? Um vestido, um capacete, o dinheiro. É porque eu tô precisando de um capacete também, gente. Aí ela escolheu aí, foi do gosto dela, né? E deu tudo certo. Esse é o meu presente. Ele deu duzentos e eu parcelei o resto. Aqui ninguém segue calendário pra dar presente, né? Aqui não tem esse negócio, não. Não tem dia nem hora. Mas foi de coração e Deus abençoe, né? Muito obrigada a todos os nossos inscritos, né? Que Deus abençoe nesse ano de 2022. Que muita saúde, paz, felicidade pra todos vocês. Eu amo vocês. São muitos os amigos. E vamos trabalhar com fé em Deus pra esse ano de 2022 ser bem melhor pra o nosso canal. Tá bom, pessoal? Já começou bem, né? Graças a Deus já tá começando bem melhor do que o começo do ano de 2021, né? Deus tá abençoando. Então, ó, beijo no coração de vocês. Muito obrigada. Esse foi um vlog aqui no meu canal. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Muito obrigada. Deus abençoe a todos e uma boa noite. Tchau, tchau. 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 Tchau.